Stranger Things é uma das maiores séries da atualidade aí no mundo. Com certeza essa nova temporada da série deixou aí basicamente muita gente muito contente e trouxe bastante público e audiência também. No Fortnite já recebemos uma parceria do Fortnite X Stranger Things. A última vez que ela ocorreu foi em 2019. E muito provavelmente essa semana vamos estar recebendo a segunda parte dessa parceria com novas skins e muito mais. Então já se inscreve aqui e aperta esse like se você quiser saber mais informações. Agora, passa aqui nesses inscritos recentes. Bem, basicamente a última vez que a gente teve essa parceria foi em 2019. Bastante tempo atrás, 3 anos atrás basicamente. Na época eles tinham acabado de lançar a temporada nova dos Stranger Things aí que foi a temporada 3 basicamente. E a parceria tinha a ver com a temporada 3. Como que foi a parceria, Leoncio? Bem, a gente tinha skins, obviamente, e a gente tinha skins aí do Hopper e do Demogorgon. O Hopper que é o delegado, que também é o pai da Eleven. E o Demogorgon que foi o primeiro vilão e o principal vilão, vamos dizer assim, da primeira temporada. Além desses dois personagens e esses dois skins, também recebemos um envelopamento. Que também foi muito legal. Naquela época a gente tinha no Fortnite em um local chamado Super Shopping, que competia basicamente com Cidade Torta. Eram os dois locais novos que tinham naquela temporada no início da temporada. Já que durante a temporada a gente recebeu muitos outros lugares também, graças às fendas que o cientista estava abrindo pelo mapa aí. A gente recebeu muitos outros lugares. Mas os dois principais lugares que a galera mais caía era no Super Shopping, que tinha se tornado a Nova Torres Tortas. E a Antiga Torres Tortas, que se tornou Cidade Torta. E bem, o Super Shopping tinha tudo a ver com o Stranger Things. Primeiro, o formato do Shopping, que lembrava muito o Shopping de Starkurt. Que era o Shopping que aparecia na série. Segundo, era um Shopping bem grande e tinha algumas sorveterias dentro. Se eu não me engano, tinha a sorveteria inclusive do Scoops Arroy, que era a mesma sorveteria da série onde trabalhava o Steve. Inclusive, você podia andar ali pela temporada nova ali no Super Shopping e encontrar alguns sorvetes ali no chão, perto da sorveteria. Você poderia pegar esse sorvete e eles iam te dar vida e escudo. Bem, outra coisa que acontecia aí, além do Shopping ser uma referência ao Shopping da série, além do sorvete e da sorveteria, tinha outras coisas também. Começaram a aparecer portais para o mundo invertido dentro ali do Super Shopping do Fortnite. Quando você atravessava esses portais, você saia em outro ponto ali dentro do próprio Shopping mesmo. E eram bem legais mesmo aqueles portais. As skins de parceria chegaram ali no dia 5 de julho de 2019. Foi a primeira vez que elas chegaram, foi no dia 5 de julho de 2019. E a última vez que elas foram vistas, foram no dia 6 de novembro de 2019. Três anos atrás que as skins não voltam, basicamente. Então é realmente bastante tempo que as skins do Strange Friends não voltam. Também porque a série estava em hiato e ficou quatro anos aí sem sair uma temporada nova. Até que chegou aí esse ano e finalmente saiu. A gente recebeu aí algumas novidades sobre isso. E a série inclusive já terminou. A galera já assistiu as duas partes aí, todos os episódios aí já saíram de Strange Friends. E agora que todos os episódios aí já saíram, algumas coisas começaram a acontecer interessantes no Fortnite. Com o final da série aí, a gente começou a receber rumores e muito mais aí de que estaríamos recebendo novas skins do Strange Friends no Fortnite. Que no caso seria a segunda parte da parceria. E as primeiras skins estariam retornando para a loja de itens também. Então os fãs de Strange Friends poderiam comprar aquelas skins que não voltam desde 2019. Eu tenho certeza que muitos de vocês começaram a jogar depois disso. E até hoje não conseguiram pegar essas skins aí. Bem, eu tenho certeza também que você vai na loja de itens do Fortnite e vai apoiar o Codice Olhão. Que é o único que traz essas informações pra você. Então não perde tempo, vai na loja de itens e usa o Codice Olhão que nem esses mitos estão fazendo aqui na tela. Em breve vai ter um vídeo secreto aqui no canal para os apoiadores. Ainda vai rolar. E eu tenho certeza que você não quer perder isso. Bem, falando dos novos personagens. Temos aí alguns rumores de possíveis novos personagens que poderiam estar chegando no Fortnite. Que são personagens de Strange Fingers. O primeiro personagem é óbvio, o personagem principal. A Onze. Ela basicamente é a protagonista e ela tem poderes psíquicos e telecinéticos aí na série. Que torna isso tudo muito interessante. Nós temos também a Nancy Williams, que é um dos personagens ali também do grupo principal, do núcleo principal da série. Que também ganhou muito destaque e relevância nessa última temporada. Nós também temos o Steve Harrington, que também ganhou muito destaque e relevância nessa última temporada. E pode estar chegando. Outro personagem que poderia estar chegando no Fortnite com picareta e tudo. Seria o Ed Manson. Que é um personagem novo dessa nova temporada aí. Que basicamente toca guitarra e tudo mais. Então faria muito sentido que a picareta dele ou mochila fosse guitarra. E foi também um personagem que a galera gostou muito dessa nova temporada. Um personagem novo que a galera curtiu muito. Então muito provavelmente pode ser que receba uma skin no Fortnite. E também não podemos esquecer do vilão principal dessa nova temporada. Que a gente descobre que estava por trás de tudo o tempo todo. E é o Vecna, obviamente. Ganhou aí muito destaque recentemente o Vecna. Por ser o vilão principal e ser um bom vilão. A galera curtiu muito esse novo personagem como vilão. E ele pode ser aí uma das novas skins a chegarem no Fortnite. Ele lembra um pouco Carnificina. Bem, se já não bastasse tudo isso. O dono de Mustard começou a postar em algumas redes sociais sua coisas estranhas. Em uma rede social dele, o Instagram no caso. Ele começou a postar algumas fotos de fogos de artifício. Talvez não tivesse muito a ver com essa temporada do Stranger Things. Mas tem a ver com a última. Do Shopping de Tarkant. Que eles jogam muitos fogos de artifício para tentar derrotar um monstro. Então pode sim ter a ver com o Stranger Things. Uma dessas postagens aí. A do Instagram basicamente. Outra postagem estranha do dono de Mustard. Foi uma do Twitter. Que ele estava falando alguma coisa sobre coisas estranhas e tudo mais. Mas ele não estava se referindo diretamente ao Stranger Things. Mas pode ser uma referência ao Stranger Things. A gente sabe que tudo que o dono de Mustard posta é um teaser. Tudo. Sem exceção. Toda vez que ele posta alguma coisa. Ele está teesando alguma coisa para a gente. Inclusive alguns meses atrás ele tinha falado que ele gostava de Paris e da Torre Eiffel. Que tinha colocado uma foto da Torre Eiffel lá no Twitter dele. E depois disso a gente recebeu o colisor no Fortnite. Que bem parecia uma Torre Eiffel também. Estava no mesmo formato. Então tudo que ele posta no Twitter. Ou no Instagram. É teaser. Não se iludam. E pode ser que dessa vez também seja um teaser. Além dele deixar entender que na próxima atualização. A gente estaria recebendo essas skins aí do Stranger Things. A atualização é essa que foi adiada. Era para acontecer hoje no dia que está saindo esse vídeo. Mas provavelmente vai acontecer amanhã quarta-feira. Bem além disso temos supostos rumores aí de leakers e muito mais. Que indicam que a gente vai ter sim uma parceria 2 com o Stranger Things aí. Vazaram isso lá no Reddit e em vários outros lugares também. Além disso nós temos trailers e concepts feitos por fãs. Temos os concepts de skins. E também temos um trailer. Se não me engano foi feito pelo Fursley. Onde o embananado entra ali no lugar de vítima do Vecna. E é todo esmagado. Coitado. É. Esse trailer é bem triste. Fora isso. É uma coisa que a comunidade está pedindo bastante também. Até porque temos vários modos de Stranger Things aí. Que a comunidade está fazendo. E se você quiser jogar algum deles. Basta você pesquisar de Stranger Things e Fortnite. Que você acha alguns mapas. Bem o que você acha dessa parceria de Stranger Things e Fortnite. Já assistiu a série? Quer que essa parceria parte 2 aconteça? Quer que as skins antigas voltem? Comenta aqui que eu quero saber o que vocês estão achando sobre isso. No mais já se inscreve aqui no canal. Aperta nesse like. Code sem ronhão. Você da loja. E até a próxima.